Oi pessoal, eu estou aqui no Econômico Center, na companhia do Junei, que vai contar pra gente as novidades que estão por aqui, esperando o pessoal. As lojas estão super preparadas, os ambientes estão muito bonitos e o pessoal pode vir conferir, né Junei? Isso mesmo, Cardoso. Estamos aqui no Econômico Center, na Rua Alemanha. O Econômico Center, que nossos clientes que vêm até a loja já encontram, então, o nosso atacarejo, atacadão econômico aqui no Center. E além de todo esse comodino que você falou, né, nós temos o estacionamento, temos aqui a praça de alimentação. Nós queremos falar um pouquinho também sobre as lojas que o pessoal encontra aqui no Econômico Center. Então nós temos hoje, Cardoso, um total de nove lojas presentes aqui no Econômico Center. Começando pelo restaurante general, onde atende todos os dias, de segunda a sábado, né, os nossos clientes. Uma comida saborosa, uma comida sem aquilo, né. E o pessoal, então, encontra um bom alimento aqui, uma boa comida, né. Também, Cardoso, além do general, né, que é o nosso restaurante, nós também temos uma linha de lojas, né. Então o pessoal encontra aqui, se quiser uma fibra ótica, nós temos a Toros, né, que ela é especialista nessa questão da fibra ótica, né. Também temos a Patricinhas, que é uma loja infantil, onde vende todos os artigos infantis aqui no Center. Contamos também com a farmácia da Unimed, né, a farmácia da Unimed, que é tão importante para todos nós, principalmente nesse momento especial, né. Então uma farmácia montada da Unimed aqui dentro também. Contamos também com a loja Sensação. Como lançamento agora, estamos inaugurando, inauguramos agora no último dia 24, a loja do colchões, né, vitrilo do colchão, onde o pessoal, então, encontra também, né, além do colchão, cama, mesa e banho. Contamos também, no subsolo, com duas lojas, né. Nós temos a Bailari, que é um estúdio de dança, né, então, com a prof. Alessandra ali, com toda a sua equipe. Os pais, que tem, então, as crianças, tem o desejo de fazer a criança, então, dançar e curtir a dança, pode vir aqui também no Econômico e encontra também aqui. Também o Salão de Beleza da Tarla Sobbs, né, que também recentemente é a nossa nova loja aqui também. Então toda a estética deles ali, toda a questão do Salão de Beleza, né, o pessoal também encontra aqui. E nós que somos gaúchos, né, nós temos aqui também a Presenter, a Presenter que oferece um mix muito grande e cardoso. de produtos gaúchescos, né. Então, o pessoal que vem para o Econômico Center, como eu disse no início, além de aproveitar, então, nossas ofertas que nós temos na questão do atacarejo, né, do atacado, também pode vir, então, e curtir e aproveitar as ofertas, os produtos e também as lojas que nós temos aqui disponíveis para nossos clientes. Juninho, então, o Econômico Center é muito mais do que um atacarejo que você falou. Tem um espaço amplo para o pessoal vir, passar alguns momentos, conhecer as lojas, é um espaço completo. Exatamente, Cardoso. O pessoal que encontra, então, essa variedade, como nós falamos, de produtos, de lojas, né. E fica aqui o nosso convite, então, né, venham conferir, venham conhecer, né, quem não conhece ainda as nossas lojas aqui, é um ambiente bacana, como você falou, né, Cardoso. Um relacionamento amplo, o pessoal pode vir aqui tranquilamente com a sua família, né. Lembrando que o Econômico Center, ele também atende no domingo, né, não as lojas, mas o Econômico Center trabalha no domingo. Então, fica o nosso convite aqui a todos os nossos clientes, aqui principalmente do bairro Três Vendas, né, que está nessa loja, que venham conhecer ainda as lojas que não conheçam, né. E com certeza vão encontrar aqui, Cardoso, muitos produtos bacanas, assim, para o seu dia a dia. Então, aqui no restaurante, o pessoal encontra um alimento bacana para o seu almoço e uma diversidade de alimentos, né. Sim, sim, nós temos uma grande diversidade de saladas, mais de 12 pratos quentes, uma comida, assim, bem caseira, né, aquela comida nostálgica que remete ao sabor da vó, da tia do interior, né. E estamos aí convidando o pessoal, quem não conhece o nosso restaurante para conhecer, e quem já conhece para vir matar a saudade. A gente atende de segunda a sábado, das 11h15 às 13h30. Um ambiente muito bacana, tudo planejado, o pessoal se sentir confortável. Sim, 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 o ambiente é bem planejado, desde a área de alimentação até o estacionamento de fácil acesso, coberto, seguro, então o pessoal que vim aí vai estar bem acolhido. Marcos, então a TOL Internet é uma opção para o cliente que vem conhecer aqui o Econômico Center também passar e conhecer os produtos de internet fibra ótica. Exatamente. A TOL Internet está no mercado há mais de 20 anos na região, né. Hoje a gente entrega um produto de qualidade, com ótimo atendimento e um produto 100% fibra ótica, né. A melhor tecnologia de internet que existe no mercado é a internet fibra ótica. A gente atende os municípios de Erechim e demais municípios da região. Estamos aí com ótimos planos para o pessoal que visitar o Econômico Center, aí chega aqui que a gente sempre tem uma proposta ótima em termos de internet. Jaime, então aqui na vitrine do colchão o cliente pode encontrar produtos com diferencial, podia contar um pouquinho mais sobre os colchões aqui na vitrine do colchão? Em primeiro lugar a gente vende uma ideia do médico japonês, que é aproveitar as horas de sono para cuidar da saúde, uma vez que o estilo de vida moderno nos afastou da natureza. Os nossos colchões na verdade é uma usina de saúde em forma de colchão. Tem o magnetismo da terra, a energia do sol, a densidade progressiva, que se adapta ao biotipo de cada um, né, para a gente aproveitar esse horário, não tirar um tempo especial para fazer essas terapias, cuidar da energia do corpo, né. Melhorando então a qualidade de vida, isso? Isso, para melhorar a qualidade de vida, cuidar da saúde para não precisar cuidar da doença, né. Prevenir é melhor do que remediar.